Pessoal, daí eu vou começar esse lado aqui, ó, esse lado que tá mais carregado, daí eu vou começar a colher esse lado aqui, ó, já deu o saco ali, ó, acompanha, pessoal. Caís? Tá aqui aí, ó, tá lotado. Tá lotado isso aqui. Sobrou os verdinhos ainda, mas tem que... Olha, beleza. Olha, ó, beleza. Mais um saco. Mais um saco dentro. Aí o outro saco, vamos. Você já comeu a boa bucha? Comeu bucha, né, filha? Já. Bucha... É fulgado de bucha, gostoso, né? É gostoso. E faz bem, nossa? Faz. Tá aqui de cima, ali, ó. Esse mais em cima, eu vou... Na época de orquídea, eu vou plantar orquídea nela. Vai. Vou... Eu marro a orquídea na árvore. Vou lá dar a bucha assim, ó. Pela com a orquídea, eu marro na árvore. Deu quatro sacos de bucha. Deu bastante. Achei que não ia dar tudo isso. Tem bastante bucha, né, filha? Uhum. Daí, esses mais bonitos aqui, ó. Que eu vou deixar para usar, né? Esse mais inferior aqui, sim, ó. É... Mais para frente, eu vou... Eu vou limpar ela, eu vou plantar orquídea. Daí, conforme o que eu vou fazendo lá, plantando orquídea, daí eu vou mostrando para você como é que eu faço o processo. É... Processo não. A gente faz aqui em casa. Pela cara, eu fico aqui no meio, eu faço. É... Daí, marro no pé da árvore. Conforme o que eu vou fazendo, eu vou mostrar para vocês daí como eu faço. Bom, o vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. Deu quatro sacos de bucha, né? Deu bucha bonita, ó. Né? Aí, ó. Até o próximo vídeo, pessoal.